Na TV Sud, você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais. Degustando o Vem Segue-me. Que firme alicerce. A Luz das Escrituras. Cosplay de Retornado. Plano Alternativo. Victor Neres. Sar Sarvente Sud. Sara Inef. Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Boa noite, pessoal. É um privilégio estar com vocês aqui nessa live especial, junto com o pessoal do Linha Sobre Linha. Eu me chamo Adriano de Menezes, do canal Fifi me alicerce. E eu estou aqui hoje com o Gustavo Rodrigues e com o Ed Souza. Bem-vindo, pessoal. Se apresentem aí. Obrigado. Obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Rodrigues. Sou idealizador do Linha Sobre Linha. Que é a página, né? E agora o podcast, há um ano aí com meu amigo Ed Souza. Estamos aí animados para um bate-papo bem interessante. Beleza. Deixa eu passar a ficha técnica aqui do Gustavo. O Gustavo tem 39 anos, nascido em Minas Gerais. Ele é formado na área de meio ambiente e segurança do trabalho. Ele trabalha nessa profissão de técnico ambiental e de segurança do trabalho. Ele está solteiro, se batizou em 1999. Ele tem o irmão e a mãe, que já é falecida como membros da igreja também. Serviu missão em Porto Alegre Norte de 2002 a 2004. Já serviu como missionário de tempo integral, professor do instituto, do seminário. Presidente do Coro de Elders, presidente da Escola Dominical, secretário da Estaca e líder de missão da ALA. Os hobbies dele, jogar basquete, ler, fotografia, cozinhar, fazer trilha e fazer live com a gente. Ed Souza, com você. E aí, pessoal? Boa noite para todos e para todas. Privilégio de ser convidado pelo irmão Adriano de Menezes, nessa iniciativa bacana que ele teve de reunir a gente para bater um papo com vocês, cuja noite, esperemos que o tempo que a gente vai passar juntos aqui seja proveitoso. Está aí meu brother também, Gustavo Rodrigues. E eu estou com ele já, como ele falou, há um ano nesse podcast, que para nós tem sido um prazer fazer, não é, Gustavo? Tem sido realmente muito deleitoso. Bacana. A ficha do Ed. O Ed Souza tem 41 anos também de Belo Horizonte, graduado em Letras. Está se graduando também em Tradução e Interpretação, professor, músico, ator de dublagem, casado e selado, pai de dois filhos, membro desde 1994, fez missão em São Paulo Sul de 2000 a 2002, já serviu como missionário dos serviços familiares, tem como o Robis a falcoaria. Nunca imaginei que ia conhecer alguém que fizesse falcoaria, né? Também gosta de basquete e de cinema. Muito legal estar com vocês, meninos. Espero que a nossa conversa seja proveitosa. Então, vamos dar início à nossa discussão. A gente escolheu como tema hoje, para falar com vocês, o simbolismo, a simbologia, a linguagem simbólica no Evangelho de Jesus Cristo. E, para começar, eu sei que vocês prepararam várias coisas para a gente. Eu estava aqui estudando algumas coisas também, estudando o material da igreja, estudando outros livros também que falam sobre simbologia. e uma coisa que me intrigou muito nesse estudo que eu fiz foi a respeito de como as civilizações antigas e as religiões e os símbolos estão relacionados, né? Então, eu queria começar falando sobre isso com vocês, né? Como esses símbolos estão relacionados com as antigas civilizações e com as religiões que deram origem a essas civilizações. Vamos lá. O Helder Witzel, que foi membro do Código dos Doze, John E. Witzel, tem até um artigo muito interessante de Malia Rona, já bem passada, que ele fala, ele chama isso de padronismo. E esse padronismo é o quê? É um padrão que a gente pode ver em diferentes religiões ou até mesmo grupos, né? Um exemplo, a maçonaria e culturas de povos diferentes, de épocas diferentes. E esse padrão, a gente pode remontar do início, quando o Senhor revelou o Evangelho a Adão e Eva e deu o mandamento para que eles ensinassem os princípios, as ordenanças do Evangelho aos seus filhos. Isso a gente pode ver lá no livro de Moisés. Só que a gente vê lá também que muitos dos filhos de Adão e Eva, a posteridade deles ali, decidiu seguir outros caminhos. e começaram também a ter suas próprias religiões, suas próprias formas de adoração, suas próprias divindades. Mas há um certo resquício da verdade que permeia ali as religiões, os povos, os costumes. E por isso, às vezes, a gente encontra coisas parecidas, né? Que a gente vê nas escrituras, no templo, em outros lugares também. Então, ele chama isso de padronismo, que é algo bem interessante, assim, de a gente pensar. E exemplos são diversos. Muito exemplo interessante. Como a gente acredita, né? Que todas as pessoas vieram de Adão e Eva, como você disse, então, todas as civilizações também nasceram a partir deles. E quando a gente olha para essas civilizações, é interessante a gente notar que eles falam, como você disse, nesse padronismo, né? De várias coisas comuns, por exemplo, a relação do ser humano com a morte, a relação do ser humano com o nascimento, com a caça, com a natureza, né? Então, a gente vê esses símbolos se repetindo aí em todos os lugares do mundo, nas primeiras civilizações, no Egito, na Ásia, na América do Sul, na Mesoamérica. A gente vê várias coisas se repetindo dessa forma. Edson. Só um comentário. Eu achei aqui, ali, a Rona, de fevereiro de 2007. Tem um artigo chamado assim, Qual a razão dos símbolos? E aí ele fala lá sobre isso aí. Muito interessante. Eu recomendo a leitura. É só um complemento mesmo do que o Gustavo falou, né? A linguagem simbólica dos símbolos, quando a gente fala por uma perspectiva didática, e eu falando agora como professor, ela entra justamente na questão de você ajudar o indivíduo a entender melhor o ensinamento e para que aquele ensinamento se fixe na mente e no coração dele, né? Tem um acadêmico que já faleceu, o Hélder, na verdade ele não foi Hélder, né? O nome dele é Joseph Fielding Maconky. Ele foi filho do Bruce R. Maconky e neto do Joseph Fielding Smith. Então, o homem era fraco, não. E ele produziu muito também, enquanto ele foi professor de escrituras lá na BYU. E tem um livro que ele escreveu chamado Gospel Symbolism, que é Simbolismo do Evangelho, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que está em inglês, né? Não foi traduzido ainda, mas está barato, está R$17,99 para quem quiser comprar esse livro pelo Amazon. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a capacidade didática dos símbolos, né? E fala até por que Deus usa símbolos para ensinar, né? Justamente para que, aquilo que eu falei, para que o ensinamento se fixe na mente no coração das pessoas. E Deus não está presente conosco fisicamente o tempo inteiro. Então, ele precisa de um elemento prático nosso do dia a dia para usar isso, né? Então, isso vai se espalhar. O ser humano se apropria disso, né? Adão e Eva recebem isso do jardim, recebem depois do jardim. Eles preservam isso de uma forma muito sagrada. Infelizmente, existe uma corruptela desses símbolos com o passar do tempo. A gente sabe que houve isso, né? E isso foi ampliando, isso foi ganhando outras nuances, outras características, até se desenrolar no que nós temos hoje aí, né? Mas é interessante como até hoje, né? Passados milênios, que o Senhor instituiu isso por meio dos nossos primeiros pais, Ele ainda continua usando símbolos para nos ensinar e para fixar a palavra dEle em nossas mentes e nossos corações. É legal que o Ed já falou sobre o porquê do Senhor usar símbolos, né? Então, já passo essa pergunta aí para o Gustavo também. Gustavo, falando agora, voltando para o Evangelho, né? De fato, diretamente. Por que o Senhor usa de símbolos para poder comunicar o Evangelho? O Ed falou muito bem, né? Os símbolos, eles são uma linguagem universal. Você consegue, por meio de símbolos, falar com pessoas de diferentes lugares, com diferentes idiomas, diferentes formações, e, além disso, o símbolo, ele fixa, né? Ele consegue fixar mais na mente da pessoa ideias, conceitos abstratos. Por exemplo, se eu falar de semente aqui, um grão de mostarda, a gente lembra da fé que Cristo ensinou, comparou com grão de mostarda e outras coisas, né? Então, isso fixa mais na mente das pessoas. Mas, por outro lado, também, uma vez os discípulos questionaram Cristo sobre as parábolas, ele deixou claro também que era uma forma dele ensinar e somente aqueles que estavam preparados compreender. Assim, ele, de certa forma, não jogava pérola aos porcos, né? Não jogava as riquezas do Evangelho para pessoas que não iam ligar para essas verdades e acabariam tendo uma condenação maior por receber algo que elas não iam se importar. Então, também, o simbolismo, você extrai se você buscar realmente compreender aquilo ali. Senão, só vai ver figuras, alguma coisa desse tipo. Então, o simbolismo tem essa capacidade, né? de tornar mais poderosa a mensagem que se queira passar. Acho muito mais potente do que o blá-blá-blá de várias palavras ali. O Salvador usava isso com maestria, né? É legal que isso que você falou, porque ele sempre falava assim, né? Quem tiver para ouvidos para ouvir, que ouça, né? Ele sempre encerrava as parábolas com essa frase justamente para dizer isso, né? Olha, se você tiver com seus ouvidos espirituais abertos, aí você vai entender. E, às vezes, até ali ele se dava o trabalho de explicar, né? Mas, às vezes, não também. Então, aquilo ficava para ser, de fato, recebido através do Espírito. Muito bom. Eu trouxe para vocês aqui, para nós, para essa discussão, né? algumas palavras do Helder Joseph Phil de Maconky, né? Que ele diz o seguinte, os símbolos são a língua universal, como o Ed disse, e os símbolos dão cor e força à linguagem, ao mesmo tempo que aprofundam e enriquecem nosso entendimento. Os símbolos permitem nos dar forma conceitual às ideias e emoções que, de outro modo, não poderiam ser expressas em palavras. Eles nos levam para além das palavras e nos proporcionam eloquência na expressão de sentimentos. A linguagem simbólica oculta oculta certas verdades doutrinárias dos iníquos, como o Gustavo disse, impedindo, assim, que coisas sagradas sejam ridicularizadas. Ao mesmo tempo, os símbolos revelam a verdade às pessoas espiritualmente alertas. Os símbolos são a linguagem na qual todos os convênios do Evangelho e todas as ordenanças de salvação foram reveladas, do momento em que somos imersos nas águas do batimos até o momento que nos ajoelhamos no altar do templo com a pessoa em que escolhemos. Na ordenança do casamento eterno, todo convênio que fizemos estará escrito na linguagem do simbolismo. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa linguagem simbólica que está incutida dentro das cerimônias da igreja. O que vocês têm para falar para a gente a respeito disso? Sacramento, batismo, ordenanças do templo, por que e como essas coisas estão inseridas dentro da nossa religião? Novamente, esses símbolos estão aí presentes desde que o Senhor instituiu, trouxe, disponibilizou o evangelho para os seus filhos, começando ali em Quatão e Eva e dali para frente. Ao contrário do que muita gente possa parecer, o batismo desde então sempre existiu, a ordenação ao sacerdote sempre existiu, o dom do Espírito Santo por imposição de mãos sempre existiu, as ordenanças templárias de certa forma sempre existiram também. E, curiosamente, muito peculiarmente o sacramento também existiu. A gente sabe que os grandes patriarcas, a gente vê isso com Abraão, Isaac e Jacob, vemos também com outros depois dele, o sacrifício de animais, mas há indícios de que paralelo a isso o sacramento também existia. E aí um pode perguntar, mas como que duas ordenanças simbolizando praticamente a mesma coisa existiam? Bom, a gente tem que lembrar que o senhor trabalha não com uma só testemunha, ele trabalha com mais de uma testemunha, com mais de um meio de fixar o ensinamento dele para nós, de pregar a sua verdade para nós. Então, por exemplo, quando você tem o evento de Melquisedeque sendo recebido ali para o Abraão e ele ministrando vinho e pão naquele encontro, você pode imaginar, ah, Edson, mas pão era uma comida muito comum, aliás, era a base alimentar do povo semita e vinho era a bebida deles da época, correto? Mas é muito peculiar, porque ele podia ter servido água ao invés de vinho, né? Ele podia ter servido água, que era, inclusive, muito mais interessante visto que eles viviam em uma área bem árida, Bem quente e água realmente era um item precioso para eles. Então, essas coisas sempre existiam, né? Esses simbolismos sempre existiam e a verdade é que nós temos isso em nossa igreja, né? Em sua plenitude, por assim dizer, pelos mesmos propósitos, né? Sacramento, para lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo, para os próprios antigos, era para ter a mente voltada para aquele sacrifício que aconteceria, né? Então, eles tinham uma mente proativa, né? Eles viam aquilo que tinha acontecido. Hoje, nós temos uma mente retroativa, a gente pensa no que aconteceu e como que isso influencia a nossa vida. Mas, o significado é o mesmo, né? O sacrifício, o expiatório de Cristo, o pão simbolizando a carne, o vinho, que hoje nós usamos a água e, na verdade, não importa o que se come ou o que se bebe, como diz a doutrina em convênios, né? Desde que você lembre do corpo e do sangue de Cristo, o sacrifício dele. O batismo é por imersão, a própria palavra indica isso, né? O original do grego indica isso, indica imersão para purificação, né? E uma coisa interessante é que o Salvador, ele usa esse termo de uma forma diferente, né? Em uma passagem que Pedro se propõe a fazer tudo que o Salvador queira, estar com ele em todos os momentos, e o Salvador falou, olha, eu tenho um batismo que vós não conheceste, né? Que não pudeis também estar nele. E o Pedro diz, não, eu quero, eu posso, eu vou, e você possa pensar, poxa, mas Cristo não tinha sido batizado lá, e o que ele está falando? Está falando justamente sobre isso, sobre uma mortificação, né? De um processo em que ele padeceria para ele depois ressurgir novamente. Então, esses símbolos estão aí presentes em toda a nossa liturgia, vamos usar essa palavra, Embora ela seja diferente no contexto aí, mas para esse mesmo propósito, né? Continuando com os seus propósitos didáticos. Agora, as ordenanças templárias que a gente vai preservar o caráter sagrado delas, e quem é investido vai saber, estão aí, né? Ser investido, ser lavado, ser ungido, tudo isso tem o mesmo sentido da época dos grandes patriarcas, né? Nos preparar para eventos futuros, para receber bênçãos futuras, e para nos financiar nessa vida, receber o Espírito e o segundo consolador também, que é Cristo, né? Adiante de você, Siqui, tem uma pergunta aqui para você, do irmão Adriano Pereira, ele diz assim, mas não foi Cristo que instituiu o sacramento? Já que você falou, já falou aí do passado aí, do sacramento, você pode dar aí uma elucidação para a gente? Antes de passar a palavra. Então, o que acontece? Isso ainda é assunto de discussão na academia, tá? Cristo sim instituiu o sacramento, ele colocou o sacramento, talvez de uma maneira fixa na mente dos seus apóstolos ali. Vocês têm que lembrar que no ano 33, né? Da Era Comum, muitas coisas que os judeus aprenderam lá atrás, aquilo foi se perdendo com o tempo, inclusive o nome do Senhor, tá? Eles aprenderam o nome do Senhor e por conta de uma má interpretação das Escrituras, eles esqueceram o nome do Senhor. Eles começaram a trocar o nome do Senhor por outras palavras, e esse nome, aos poucos, ele foi sendo esquecido pelo povo. E o Salvador teve que mostrar para eles novamente quem era o Pai, porque ao invés de aproximar-se de Deus, eles estavam afastando. Então, quando a gente fala que ordenanças como o sacramento poderiam ter existido desde a época dos grandes patriarcas até Cristo, isso não deveria gerar surpresa para nós. Lembra que o batismo também já era praticado por João Batista? E, curiosamente, se você pegar ali a transição do Velho para o Novo Testamento, pelo menos na Bíblia que a gente tem, você não encontra nada explicando por que que, de repente, lá em Betebara, tem um homem com pele de camelo singindo o seu corpo, fazendo batismos, sem contexto nenhum. E em nenhum dos evangelhos sinóticos você vê uma explicação para isso. Que na época de Elias, ou na época de Ezequiel, ou na época do cativeiro babilônico, ou na época de Saúl e dos reis de Israel, se praticava o batismo, mas a gente sabe que no templo de Salomão tinha uma pia para isso, né, Gustavo? Existia uma pia para lavamentos, essa pia ficava sobre 12 bois. Ah, mas era para lavamento do sacerdote. Sim, mas era o batismo. Era uma cerimônia de purificação. E outra coisa, o lava-pés que a gente vê Cristo instituindo lá, também na mesma cerimônia, na mesma ocasião, já existia. Aquilo ali era uma convenção para você receber a pessoa na refeição da sua casa, porque a terra da Palestina, como é até hoje, é muito empoeirada. Então se lavava os pés dos convidados como um símbolo até de honra. Lembra que Cristo foi recebido na casa, eu não vou lembrar o nome agora, da pessoa, não sei se é Simão, eu não lembro o nome do fariseu, em que ele não lava os pés de Jesus. Declaradamente ele dizendo, olha, você está vindo aqui, mas você não é tão bem-vindo assim. E entra uma mulher e lava os pés de Jesus com as lágrimas. Pois é, lavar os pés era uma honra, era você trazer a pessoa para si. É a Maria de Betânia. Isso, muito bem. Mas tem a casa lá do homem onde ela foi, que eu não vou me lembrar agora. Simão, Simeão. É alguma coisa assim. Simão, sim. Aliás, Simão e Simeão, o nome é o mesmo, só muda, a variação é pouca só para não haver confusão. É igual Jesus e Josué. É o mesmo nome, só que a forma latina prevaleceu para fazer uma distinção mesmo. Sim, e essa ordenança do Lava Pés ainda existe. Ela tem um contexto bem definido. Então, basicamente, é isso, irmãos. As ordenanças, embora elas não estejam explicitamente no Velho Testamento, elas existem lá. E aí, esses exemplos que eu dei provam que não é porque a ordenança, de repente, aparece no Novo Testamento que ela é só do Novo Testamento. Não. Ela já existiu. Os nefitos, provavelmente, já partilhavam pão e vinho, porque eles viviam a lei de Moisés e viviam a lei maior. Então, certamente, eles viviam as duas ordenanças. Faziam sacrifícios, que era exigido deles, e também eles usavam do sacramento. Se a gente estivesse hoje vivendo a lei de sacrifício, provavelmente, ao invés de pagar o dízimo, a gente também estaria queimando um cordeirinho, um cabritinho sem mancha lá no altar. Entendem? Então, é basicamente isso aí. Só para... Opa! Só para comentar, o tabernáculo e os templos posteriores na Antiga Israel, eles tinham doze pães que ficavam numa mesa, e a tradição judaica diz que também havia ali vinho. Era o sacramento? Não exatamente, mas era já uma pré-figuração do que viria a ser depois a ordenança do sacramento. Mas o sacerdote não era... não era... O sacerdote comiam aquele pão. Comiam. Então, Davi comiam. Vinha daquele vinho. É, que trocavam, cada semana eles trocavam e o pão antigo era alimento ali para os sacerdotes. Que é um ato bem sacramental, né? Muito bem. Só para a gente terminar essa parte do sacramento, eu me recordei que o presidente Délien Edioux, no passado, ele fez um discurso falando sobre o sacramento, um discurso belíssimo, e ele fala, né, que o sacramento substituiu a ceia do cordeiro pascal, né? Então, eles já partilhavam do cordeiro no passado também. O que a gente faz é a mesma coisa, só que em vez de comer o cordeiro propriamente dito, a gente come da carne e do sangue do cordeiro, que é Cristo. Já é um símbolo dentro de um símbolo. A gente já come do cordeiro, só que agora de uma forma mais festiva, né? Mais light. E é muito interessante pelo seguinte, porque Cristo pega ali da ceia pascal, né, o elemento do pão, do vinho, que a tradição judaica são quatro taças, né, de vinho. Provavelmente foi a última taça, que era a taça chamada da redenção, né? E o cordeiro, obviamente, embora tivesse provavelmente a carne do cordeiro lá, ele não precisa instituir, porque ele é o próprio cordeiro. E havia as ervas amargosas, que eles colocavam, ervas bem amargas, e também água com sal, para lembrar as lágrimas do tempo de escravidão. E tudo isso, Cristo deixa de lado. Por quê? O que ele toma sobre si, as nossas dores. Então, todo aquele simbolismo dos judeus lá, né, além do cordeiro, do vinho, comendo as ervas amargosas, ele não coloca no sacramento. Porque o sacramento, ele é doce, né? É o vinho doce da redenção que Cristo nos oferece. Então, a erva amargosa, ela fica de lado. O que ele tomou sobre si, né? Todas as nossas dores, enfermidades, então, tudo é simbolismo. É simbolismo em cima de outro simbolismo. É, eu ia falar sobre isso, da taça doce e da taça amarga, né? Ele toma amarga, né? E nos oferece a doce. Mas os ricos tomarão os resíduos de uma taça amarga, segundo o Alma Corianto, eles vão tomar. Exatamente. Porque não recebe a briga, né? Hoje a gente toma água, né? E Cristo também falou que ele era água viva, né? Então, é interessante ver como a quantidade, né, gigantesca de símbolos inseridos dentro de outros símbolos, dentro de outras ordenanças, né, que pertencem à nossa liturgia, como o Ed falou, né? A nossa religião, o cristianismo, né, que também é uma restauração da fé judaica, né, também dessas várias mudanças que ocorreram, é muito simbólico, né? Isso é muito bacana e muito legal. E agora tem outra pergunta aqui do irmão Rafael Rodrigues, que participou da minha última live, ele está aqui no Escritura Assun, perguntando o seguinte, os símbolos podem ter aplicações diferentes conforme a época e contexto, certo? E aí, o que vocês têm a dizer para responder o nosso amigo Rafael Rodrigues? Deixa o Gustavo responder, eu vou pegar uma água para mim rapidinho. A vontade. Muito bom. Exatamente, né? Os símbolos, eles variam de acordo com a época, de acordo com o povo que está utilizando. E um exemplo que a gente tem disso, né, nas próprias Escrituras, quando fala ali o símbolo da serpente. Lá em Gênesis, Satanás é simbolizado por uma serpente. Que até o livro de Malmo fala, né? A astuta, né? Satanás é a serpente astuta. Mas, ainda no Velho Testamento, a gente tem um exemplo de Cristo. Quando o Senhor ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste, e os israelitas haviam, pela sua rebeldia, sido mordidos por serpentes venenosas, o Senhor ordena que eles olhem para a serpente de metal. E aquele que olhasse ficaria curado. Uns são curados e outros ainda ficam na teimosia e morrem. E é um simbolismo de Cristo, né? Aquele que olha para Cristo, busca, é curado. Outro exemplo, na própria Escritura, Isaías cita Satanás, né? Lúcifer, como sendo a estrela da alva ou a estrela da manhã. Aí, no caso, é Lúcifer mesmo, né? O Lúcifer pré-mortal, tanto que o nome Lúcifer é o portador de luz. Ele era um filho nobre, um filho grande, um espírito grandioso, ali, dentre os filhos espirituais do pai, mas caiu por rebeldia, foi expulso da presença do pai e se tornou uma estrela decadente, né? Caiu. Mas, lá em Apocalipse, é o próprio Salvador que se apresenta como sendo a estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã, né? Ele se apresenta, sim, para João. Então, os símbolos fariam até mesmo nas próprias escrituras. Essa estrela da manhã, por exemplo, os estudiosos identificam ela como sendo o planeta Vênus. Então, não seria bem uma estrela, né? Mas é o ponto mais luminoso no céu. Então, é um símbolo ótimo para Cristo, né? Você olhar ali para a luz que é Cristo no meio das trevas que é o mundo que nos rodeia. E a estrela da manhã, ela tem esse nome porque ela é a mais brilhante ao amanhecer e é a última que desaparece do céu. E no templo de Kahn, não, Kahn não, no templo de Nauvú, quem quiser pode pesquisar lá, procurar as janelas do templo, os vitrais, você tem uma estrela de cinco pontas que ela simboliza essa estrela da manhã. Críticos da igreja pegam isso e falam assim, este é um pentagrama que é usado no satanismo, né? E não é nada disso, é a estrela da manhã. Tem declarações até do arquiteto, falando isso, né? Que o propósito é representar a estrela da manhã. Agora, nada impede que um outro grupo pegue aquele símbolo e dê uma outra atribuição. Quem já viu o Código da Vinci deve lembrar lá da cena do... Eu gosto muito dessa parte, né? Do professor lá, Robert Langton, interpretado pelo Tom Hanks. Ele dá uma palestra, ele coloca lá vários símbolos, mas ele só pega uma parte da figura. E aí ele pega o tridente lá e pergunta o que significa. Um fala que é o garfo lá, o tridente satanás, aí ele mostra que é o garfo, o tridente, né? Do Poseidon, ele pega uma cruz lá e as pessoas pensam que é a suástica nazista, mas ele mostra que é um símbolo religioso oriental. Então, símbolos podem variar de acordo com a época, de acordo com a pessoa que está usando. E a gente tem que entender isso, os símbolos são bem flexíveis nesse sentido aí. Muito bem, muito bem. Excelente. Eu trouxe aqui uma citação do presidente Russo M. Nelson, que ele diz assim, já que o Gustavo falou sobre o Templo de Nauvoo, né? Todo templo é uma casa de aprendizado, ali somos encenados à maneira do mestre. Seus métodos diferem dos de outras pessoas. Seu modo de encenar é antigo e rico em simbolismo. Podemos aprender muito ponderando o que cada símbolo representa na realidade. Então, como o Ed Sousa falou, a gente não vai falar, obviamente, das ordenanças do templo, mas o Gustavo falou muito bem sobre esses símbolos que são encontrados na arquitetura dos templos. Os nossos templos têm essa rica arquitetura que mostra muitas coisas por meio dessa parte física, esses símbolos que são importantes para a nossa crença. No mesmo Templo de Nauvoo, a gente encontra lá a Sunstone, que é a pedra solar com aquele sol bucho e chudo, que tem um rosto engraçado, que simboliza ali o reino celestial. No Templo de Salt Lake, a gente tem a estrela polar, a constelação da Ossa Maior, que mostra que é Cristo, um símbolo para Cristo. Então, os templos estão cheios de construções arquitetônicas que remetem a esses simbolismos que são importantes. E já que a gente está falando sobre Jesus Cristo, eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos símbolos de Cristo. Cristo se identificou como muitas coisas, como o alfa e o ômega, como o princípio e o fim. Ele disse que ele era o cordeiro, ele disse que ele era o leão de Judá. Então, que outros símbolos e por que Cristo se refere-se a si mesmo por tantos nomes e tantos símbolos? Bom, a começar pelo nome dele mesmo, que é o nome dele, como ele se identificou a Moisés, voltando lá para o capítulo 3 de Êxodo. Como eu vou te identificar para quem eu vou falar? O Moisés perguntou para o Senhor, porque é um povo também que 400 anos já devia ter esquecido, era muita coisa, apesar de que alguma coisa eles ainda viviam. O Senhor falou, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a voz. E esse nome é o que significa Yave, ou Jeová, aquele que existe por si mesmo. Então, quando ele fala nas Escrituras, no Novo Testamento, repetidas vezes, eu sou, ele não está só dizendo, olha, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o pão da vida, Deus sou, ele não está só dizendo o que ele é, ele está dizendo assim, o Deus, eu que sou o Deus, aquele que existe por si próprio, sou aquele que vou te dar a vida, sou aquele que sou a fonte de águas vivas e tudo. Então, ele não está só usando ali de soberba, querendo se colocar acima dos outros, não, até porque Cristo é o maior símbolo de humildade, mas ele está declarando a autoridade que ele tem, inclusive, a autoridade essa que ele recebeu do pai dele. Então, é uma maneira dele mostrar para nós quem ele é, de fato, eu sou. E nós precisamos entender esse nome e o poder que esse nome tem, que esse título de Cristo tem, que inclusive é pouquíssimo mencionado, mesmo até no Novo Testamento, e que nós precisamos resgatar, porque é assim que ele se identificou para os povos antigos, ali do Velho Testamento, e quando ele chegou no Novo Testamento, ele falou, sou o filho de Deus, e eu sou. Antes que Moisés, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso aí é fato. Então, a gente tem que começar a aprender por esse título aí. Talvez o Gustavo queira complementar. Eu vou querer. Tem uma coisa interessante, segundo o Nef 11, versículo 4, final, fala assim, todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desse começo do mundo são símbolos dele, falando de Cristo, né? Todas as coisas, eu acho interessante a gente prestar atenção nisso, são todas as coisas, ele não fala algumas coisas, são todas as coisas. Se nós pegarmos as escrituras, nós vamos ver que as escrituras, elas não têm muitos símbolos, elas têm uma imensidão de símbolos, muito mais do que mais, né? muitos símbolos. E muitas coisas apontam pra Cristo. Basta a gente ter, como o Adriano falou no início, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Por exemplo, a gente tá falando aqui do nome, até eu li no comentário ali, falando que o nome Jesus, o nome Josué são o mesmo, tem o mesmo significado, né? Jesus, ali a versão vem do grego, Josué do hebraico, mas é o mesmo nome. Se a gente pensar lá na história do Êxodo, a gente vê que Moisés levou o povo até ali, né? Na beirada ali da terra prometida, e ele se foi, provavelmente transladado. Quem leva, quem entra com o povo na terra prometida? É Josué, que no grego é Jesus. Coincidência? Certamente não, né? Porque é Cristo o nome pelo qual a gente pode herdar a terra prometida eterna, que é o reino celestial, né? A exaltação do reino celestial. O outro exemplo, né? Exemplo geográfico. Jesus nasceu aonde, né? Jesus nasceu em Belém. Tem um discurso do presidente Russell M. Nelson nesta terra que chama. Muito bom. Que ele fala sobre simbolismos, né? E ele explica que o nome Belém significa a casa do pão. Casa de pão. Jesus identifica como? Ele fala eu sou o pão da vida. Mas, Jesus nasceu em Belém por acaso? Eu sou de Belém, eu posso falar com propriedade. Aqui é a casa do pão. Casa do pão. Aí tem pão bom, né? Então, é isso, né? No céu tem pão. É, em Belém. Mas, as ordenanças, elas têm o simbolismo, né? Todas as coisas, a vida dos profetas, os detalhes das vidas dos profetas, nos leva, são prefigurações, protótipos de Cristo, né? Pegar o exemplo de Moisés. Moisés, quando nasceu, a mãe dele depois teve que protegê-lo porque Faraó mandou matar todas as crianças pequenas ali, né? Queria ali o controle ali do povo. Jesus, quando nasce, o rei Herodes manda, né? Quando ele fica sabendo lá pelos magos que havia nascido o rei, o rei ali se sente ameaçado e manda matar todos os pequeninos lá. Coincidência? Não, é um... Moisés é um protótipo de Cristo. E assim é a vida de todos os profetas. O velho, do novo, se você procurar em Joseph Smith você vai achar paralelos com a vida de Cristo. Então a gente tem símbolos em tudo, na vida dos profetas, lugares também são simbólicos, números nas escrituras também são símbolos, por isso a gente vê tanto o número 7, tem número 12, número 8, 144 mil, nada disso está ali por acaso. Tudo tem um símbolo, meia-meia, a terça parte que fala lá em Apocalipse, tudo isso quer se representar uma coisa. E isso é maravilhoso, se a gente quiser enxergar, a gente vai achar, a gente vai nadar no mar de oceanos que são as escrituras. voltando só para... Cristo é prefigurado desde o começo dos tempos e vai ser até o final dos tempos. Adão, ele é um símbolo de Cristo também, apesar de ele ter transgredido no Jardim do Éder, mas ele é que dá vida à humanidade, ele está ali, ele e a Eva, ele dá esse início, Noé também, porque ele salva a sua família, ele também promove o ministro, Moisés, o próprio Moisés fala que ele, Israel receberia um profeta semelhante a ele, no capítulo 1 de Moisés, na Perola do Grande Valor, o Senhor fala, meu filho, você será semelhante a mim, então, já é um símbolo. E uma curiosidade aqui, quando a gente fala sobre o termo eu sou, ele aparece na Bíblia, tanto no Velho e no Novo Testamento, 300 vezes, mais de 300 vezes, referindo-se ao Salvador, referindo-se a Deus, que a gente sabe que no Velho Testamento já era o Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu queria falar um pouco sobre isso, os judeus, eles chamam esse nome, na verdade, eles não chamam esse nome, eles chamam de tetragrammaton, vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui no livrinho que eu tenho aqui, deixa eu ver se vai cortar. Está bem pequeno aí, viu? Não, não, ele está grande, eu que não estou apontando certo, está espelhado aqui, está aqui, olha. Ah, sim, o tetragrama sagrado, Iave. Isso, muito bem. Iave. Ele diz aqui o seguinte, o nome de Deus foi revelado a Moisés, mas era tão sagrado que nunca poderiam ser pronunciados em voz alta. O tetragrammaton, que é essa escrita que eu mostrei para vocês, abrange as quatro letras, Y, H e W, e H, que formam o verdadeiro nome de Deus em hebraico, chamadas de Onome, ou Hashem, ou Adonai, meu Senhor. Quando as vogais são adicionadas, as letras formam o nome Yavé, como Ed Sousa falou, que alguns cristãos traduzem como Jeová. O tetragrammaton foi esculpido na vara de Arão e no anel de Salomão, ambos símbolos de autoridade. Também acreditava-se que a vara possuía propriedades miraculosas, a vara de Arão, e que o anel de Salomão lhe concedia poderes de adivinhação. Na Kabbalah, que é uma separação ali do judaísmo, diz que o tetragrammaton significa a vida e que possui poderes mágicos e de cura. Ele é usado com frequência em amuletos e placas exibidas em sinagogas, assim como nos lares judaicos, um lembrete constante da unipresença de Deus. Então, a religião judaica também tem muita coisa relacionada a simbolismos, como o Gustavo falou, dá para nadar nesses símbolos. A gente vai ver isso ano que vem. Eu estou ansioso pelo Velho Testamento que a gente vai estudar no Vensegme no próximo ano e aí a gente vai poder ver esses símbolos, conhecer mais sobre eles, sobre a lei de Moisés, que é uma lei preparatória para a vida de Cristo. A gente vai aprender aquela série de coisas ali que foram ensinadas para Moisés que todos possuíam aquele caráter simbólico importante. É interessante você falar do currículo do ano que vem, que é o Velho Testamento, porque, primeiro, é um livro muito mal compreendido, principalmente para nós, membros da igreja. A gente não gosta de estudar o Velho Testamento, a gente gosta do novo, que fala Jesus, as cartas paulinas e tal. Novo livro de Mormon, perfeito, todo mundo faz assim com o livro de Mormon. Estou tendo convênios, história da igreja, a história de grande valor, rapidinho de gente ver. Mas ninguém quer estudar o Velho Testamento. O Velho Testamento é composto por aí 1.187 páginas, se não me engano. E ele é dividido em três, histórico, poético e profético. Histórico, poético e profético. Dessa parte profética, que são os profetas, Isaías e tal, 27% dessa linguagem é simbólica. E é óbvio que as pessoas, a maioria delas, não vão gostar do Velho Testamento, porque o Gustavo falou mais cedo, e é verdade, os símbolos dependem muito de vários detalhes, vários pormenores. Quer saber um? O contexto histórico que a gente aprende no seminário, que a gente aprende no Instituto, se eu não entender o contexto histórico do que está acontecendo, eu não vou realmente entender. Isaías, principalmente, que é um profeta muito proeminente e os escritos dele estão cheios de simbolismo. Claro que se você lê Isaías hoje no livro de Mormon, nos escritos ali de Nefi, você vai entender um pouco melhor, porque a gente tem aquela chamadazinha lá em cima que já explica um pouquinho, tem as notas de rodapé, que são até explicativas, ó, bacana. Mas esse é um plus que nós temos. Agora, precisamos entender por que que um é comparado com o machado, por que que o outro é comparado com o sede do Líbano, por que que o outro é comparado com estrela, e por que isso, por que aquilo. São símbolos, e o Velho Testamento, se não prestarmos atenção na linguagem simbólica, a gente realmente vai ter uma leitura fatídica. Então, está aí já a nossa dica, estudem símbolos, principalmente aqueles relacionados ao Velho Testamento, para ter uma leitura proveitosa no ano que vem. Excelente. A irmã Marli perguntou aqui, vocês vão abordar os símbolos do Apocalipse? Olha, é importante vocês agora vender o peixe de vocês, que o peixe também era um símbolo de Cristo. Vai lá, venda o peixe de vocês. Já estão abordando o Apocalipse, né? Falem aí sobre o projeto dos sete selos. Exatamente. nós temos um podcast, né? Podcast é o quê? Assim como a gente tem aqui o canal no YouTube, né? A gente está participando de uma live no canal, o podcast é uma mídia, só que é de áudio. É como se você ouvisse um programa de rádio. Então, eu e o Ed, a gente bate um papo ali sobre um assunto, e a gente geralmente, nós temos séries. Nós começamos uma série semana passada sobre os sete selos do Apocalipse. Hoje, nós colocamos o segundo selo, né? Cada episódio, a gente vai abordar um selo do Apocalipse. Isso na página, quando a gente lança, a gente divulga lá, né? Coloca o link lá para a pessoa acessar. Então, é lá, facebook.com barra, linha sobre linha, tudo junto. Além disso, na própria página, nós temos uma série já bem antiga, desde 2014, eu acho, sobre os símbolos do Apocalipse. Aí, para achar ela, é só você ir lá no álbum de fotos, naquela opção fotos da página, e você procura um álbum lá que tem esse nome, Símbolos do Apocalipse. Todas as publicações estão lá dentro, e aí é toda a simbologia do Apocalipse. A gente já tem a maioria delas lá, então, por que 666, por que 144 mil, o símbolo da estrela da manhã, o símbolo dos sete candelabros, né? Todo esse simbolismo, a marca da besta, o selo de Deus, e por aí vai, está lá. Já falamos bastante sobre esses símbolos lá. E eu adoro, né? Adoro os símbolos do Apocalipse. É, eu já falei isso, o Gustavo é o Robert Landon do Brasil, né? O nosso Robert Landon, e eu queria dizer para vocês, que estão aí nos ouvindo, que o que ele tem feito por nós, não é porque eu sou amigo dele que eu vou falar isso, não. O que ele tem feito para aumentar o conhecimento dos santos aqui no Brasil é algo fenomenal. Não tem igual, sem paralelo. E ele faz isso de graça. Ele faz, ele estuda, ele faz as anotações dele, ele lê os livros em inglês, e ele vai lá e produz material de excelentíssima qualidade, de graça, né? Ele disponibiliza para todos nós. Então, se você realmente gosta de aprender o evangelho de forma mais dinâmica e também mais esmiuçada, tá aí. Faça parte da página Linha Sobre Linha, né? Vai lá, curta a página, vai receber os posts todos, você pode ler os posts anteriores, e também comece a ouvir o Linha Sobre Linha, né? O podcast de Linha Sobre Linha. Porque lá nós temos o conteúdo já passado, inclusive nós temos lá um podcast só sobre não é fim dos tempos que chama Plenitude dos Tempos, que a gente também fala sobre o Apocalipse, né? O Gustavo fala dos símbolos lá também. Então, assim, existe material bom para ser explorado aí. Tá, galera? Não fica aí no limbo achando que não tem material bom não, que Linha Sobre Linha veio para agregar nesse sentido, viu? Eu estou aqui, eu queria deixar isso claro só por causa do Linha Sobre Linha, né? Que me trouxe até vocês e fizeram eu criar essa grande amizade com vocês. Então, eu quero agradecer, aproveitar aqui esse momentinho para agradecer pelo conteúdo excelente de qualidade do Linha Sobre Linha. Como eu falei, é pautado nas escrituras, é pautado nas palavras dos profetas vivos, né? Isso me deixa muito feliz, eu aprendo muito com vocês. Então, vocês já sabem que eu sou um grande fã de vocês, né? Não preciso nem dizer isso, né? Do conteúdo do Linha Sobre Linha, tanto da página quanto do podcast. Então, já vou deixar aqui o recado, como está passando aí embaixo, no texto aqui embaixo, curta a página Linha Sobre Linha no Facebook, podcasts exclusivos todos os domingos. Então, todo domingo tem conteúdo novo, hoje o Gustavo já divulgou a abertura do segundo selo, já tocou a trombeta, o selo já se abriu, então vamos lá ouvir, vai ser muito bacana, já está na minha lista de reprodução, vou ouvir já já. Então, faço um convite para vocês se aprofundarem no Linha Sobre Linha. Como diz o nome da página, é Linha Sobre Linha, é assim que a gente obtém conhecimento, linha Sobre Linha, preceito Sobre Preceito, um pouco aqui, um pouco ali, como o senhor fala, e com os símbolos é assim também. Nós também aprendemos gradativamente, de pouquinho a pouquinho, cada dia a gente consegue retirar um aprendizado novo, reinterpretar alguma coisa que a gente entendia de uma forma, e aí passa a entender de outra. Estudando, eu estava vendo sobre a parábola do bom samaritano, eu encontrei um artigo numa linha rona antiga, falando símbolos esquecidos sobre a parábola do bom samaritano, e fala que Cristo representava o samaritano, o que significava descer, o que significavam as feridas, o que significava várias coisas ali. Então, o evangelho, as palavras dos profetas vivos, tem muita coisa relacionada, explicando esses símbolos para nós. Adriano, só aproveitar, já que pediram o símbolo do Apocalipse, só para dar uma dica, como estudar esses símbolos, umas coisas que eu aprendi nesse estudo da simbologia do Apocalipse. É interessante notar que alguns padrões na simbologia do livro do Apocalipse. Por exemplo, todos os símbolos, vamos dizer, relacionados ao mal, eles demonstram que eles são uma corruptela dos símbolos, elementos relacionados a Deus, a Cristo. Por exemplo, a gente tem no Apocalipse uma trindade, que ela é formada pelo dragão, que é Satanás, e por duas bestas, a besta do mar e a besta da terra, que agem sobre a influência, sobre a direção do dragão. Ou seja, você tem uma trindade aí que é uma corrupção, uma cópia mal feita da trindade celestial. porque Satanás ele é um enganador, ele não somente mente, ele mistura, escrituras com filosofias dos homens, verdades com mentiras, porque é muito mais fácil você enganar quando você faz essa mensagem. Ele imita tudo. Exato. Então, essa é uma mensagem que o Apocalipse passa. Outro exemplo, a prostituta do Apocalipse, acho que é lá Apocalipse 18, se não me engano, fala o quê? As cores que ela usa remetem às mesmas cores que são usadas pelo sumo sacerdote da antiga Israel. Ela tem lá palavras na testa, o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro sobre a testa e tinha lá a santidade ao Senhor, só que a prostituta fala que ela tem blasfêmias ali, e fala que ela é a mãe de todas as aborçadas, dominações. Então, de certa forma, essa prostituta, ela é uma corruptela desse sumo sacerdote da antiga Israel. Uma outra coisa interessante, por exemplo, Apocalipse 8 fala das trombetas e cada trombeta ali causa uma destruição. E todas elas, o Apocalipse relata que é uma terça parte que é destruída, uma terça parte das florestas, uma terça parte dos homens, é a terça parte dos mares que fica ruim. Por que uma terça parte? Será que a destruição é sempre igual em tudo? É simbólico. Por quê? Porque uma terça parte é uma parte de um todo. E isso quer dizer que embora Deus vá derramar a ira dele nesses últimos dias até ali o fim dos tempos, ela não vai ser completa. Por quê? Porque entra também a misericórdia de Deus. essa misericórdia ela contém essa ira, senão Deus destruiria tudo. Se for olhar como a humanidade anda até o fim dos tempos, ela acabaria com tudo, seria bem mais fácil. Mas aí entra a misericórdia. Então, cada coisinha ali no Apocalipse está ensinando alguma coisa e são padrões que a gente vê que vai se repetindo. O 66, para os hebreus o 7 era o número da perfeição. 70, por exemplo, é a perfeição total. Por isso Jesus fala perdoar 70 vezes 7. Mas o número que é relacionado à besta é 666, é um número que não chega até o 7. Ele repete três vezes, mas ele não chega. Então, é um número que é associado a o quê? É uma coisa que é carnal, que é mortal, que é imperfeita. Que aí são características que se adequam bem a Satanás e aqueles que agem sob a influência dele. Contudo, como eu falei, é um mar de simbolismos que a gente pode nadar nele à vontade. Eu caí aqui, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu estou vendo a pergunta da irmã Marli. Ela fala assim, hoje um grupo de WhatsApp é a questão sobre um texto ou a terça paz dos filhos de Deus que caíram com Lúcifer. É interessante a sua pergunta porque é simbolismo também. o Gustavo falou sobre isso agora há pouco. Quando a gente estuda o símbolo do Apocalipse, que fala que uma terça parte da vida marinha morreu, que uma terça parte dos homens morreu, e quando fala que uma terça parte das hostes celestes caíram, está dizendo o seguinte, caiu uma parte, não um todo. Viu, irmã Marli? Então, isso é simbólico. Não está dizendo que exatamente, precisamente, 33,3% dos filhos de Deus foram para o Beleleu. Não, está dizendo que uma parte, e se você pegar o todo, você vai ver que é um terço mesmo, mas é que, na verdade, é só para dizer que não caiu todos, caiu uma parte considerável, mas não foi a maioria. Então, pois não. Só para explicar isso que o Ed está falando, a respeito do sentido matemático, porque o simbolismo numérico é usado de forma fracionada, assim, geométrica, é para mostrar justamente isso, que não tem uma precisão matemática perfeita de número, ou seja, mas tem uma quantidade, por exemplo, se você comprar meia melancia ali, não é como você comprar 53,5% de grana, não, você está ali atrás de meia melancia, você não quer saber exatamente quanto ela pesa. Então, com essa coisa do terço, de meio, quando essa linguagem é usada nas escrituras, essa linguagem de fração, está se referindo ali a uma porção grande, que não tem uma precisão matemática, mas é para levar para a nossa cabeça o conceito da ideia de quantidade, que não é com precisão matemática, mas de quantidade, para a gente poder ali fazer aquela comparação. Não é um, não caiu um terço, mas não foram todos, foi uma parte. Isso que o João quis dizer, que caiu uma parte, não caiu o todo. O senhor preservou o todo, a maior parte ficou e uma parte realmente se desligou. É isso que quer dizer. E a mesma mensagem do capítulo 8 de Apocalipse, quer dizer, Satanás consegue arrastar um terço das hostes, o que significa? Que o poder dele foi limitado, assim como é aqui. Ele não conseguiu levar tudo, é sempre limitado. um exemplo clássico aqui, bem breve, a mulher que está grávida, que de acordo com Joseph, tradução de Joseph Smith, representa a igreja, Apocalipse 12. O dragão percebe que ela, e a escritura fala que o senhor dá asas de águia a ela e ela vai para o deserto, e lá ela é alimentada por 1260 dias, se não me engano. Por que isso? 1260 dias dá 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade do quê? De 7. É a metade. 7 é o número da perfeição nas escrituras. Então, quer dizer que o poder de Satanás, a gente sabe que a igreja no deserto é um símbolo de apostasia. Ela não ficou só 3 anos e meio, no período da grande apostasia. Mas isso é para mostrar o quê? Que o poder de Satanás não é perfeito, ele não é completo, que o 7 também tem o significado de plenitude, de totalidade. ele é a metade apenas. Então, o poder de Deus é maior, porque ele tira a igreja da apostasia, do deserto, e ela é restaurada, e daí ela nasce o filho, que é o reino de Deus. Então, tudo tem um significado. 1260 dias, por que o Tião falou isso? Onde tirou esse tempo todo? Porque tem um simbolismo por trás ali. Excelente, muito bom. A gente está chegando aí num tempo bom de live, de quase uma hora, nem parece, passou muito devagarzinho, parece que a gente começou a conversar agora. Eu trouxe aqui uma citação rapidinho do Helder Gerald N. Lund, na Ensign, de outubro de 86, ele disse o seguinte, procure enquadrar a interpretação de qualquer simbolismo no plano geral do conhecimento do evangelho. Não importa quão inteligente, lógica ou engenhosa seja a nossa interpretação de determinado símbolo. Se ela contradiz o que foi revelado em outros lugares, podemos presumir que esteja errada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora sobre a superinterpretação, a superinterpretação dos símbolos ou a subinterpretação dos símbolos. Como a gente tem que ter cuidado com essa noção aí de equilibrar as coisas? Vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre isso? Com certeza. Começar a falar depois, Gustavo completa. Existem símbolos cujo significado é perpétuo. Ele não vai se alterar muito, não. Por exemplo, o pão e a água, o pão e vinho como símbolos da carne e do sangue do Senhor, como a representação do sacrifício total dele. Você divide ali, mas representando o sacrifício dele. Então, esse é um símbolo cuja interpretação não vai variar. ainda que você sirva biscoito ou sirva um pedaço de qualquer outra coisa sólida como representação do corpo de Cristo, ainda assim será a representação do corpo de Cristo. O Gustavo falou mais cedo sobre a serpente, como que ela é retratada em determinadas passagens e como ela foi parar como símbolo de Cristo. Então, está aí um exemplo de um símbolo que pode realmente ter uma interpretação variada, embora eu sou levado a dizer que o símbolo primevo desse símbolo que é a serpente é Cristo, um ser de luz. O Gustavo pode depois entrar mais em detalhes. Existem estudos que remontam há muito tempo em que acreditava-se que esse seria realmente um símbolo primário do Salvador. E o Satanás tentou imitar esse símbolo ainda no jardim. Então, depois o Gustavo pode até falar melhor sobre isso. Por isso que lá em Moisés esse símbolo é retomado. Lá no livro do Ísdo esse símbolo não é do Ísdo, perdão, é outro livro. Esse símbolo é retomado. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, existem símbolos que realmente a gente não vai receber a interpretação deles de cara. Exemplo, símbolos do templo, você tem que ir várias vezes no templo para você aprender o que esses símbolos significam. Não adianta em uma vez e duas, até porque isso não vai adiantar. É uma escola, né? Isaías falou muito bem, né? Vamos lá, vamos subir ao monte da casa do Senhor para que ele nos ensine. Então, a gente tem que ir lá porque a casa do Senhor é uma casa de aprendizado, tá? Então, quem quer entender sobre os símbolos do templo e relacionados com a investidura, símbolos e sinais, né? Não só os símbolos, mas os sinais também. Tem que ir no templo várias vezes. Vocês vão, o Espírito vai ensinar, né? Agora, o que eu penso que a gente deve evitar é quando eu faço uma coisa usando um símbolo e não faço sem ter em mente o que aquele símbolo quer dizer. E eu vou falar novamente sobre o sacramento, que vai entrar dentro disso que você falou, Adriano. Aqui na nossa região ainda estamos frequentando, não estamos frequentando a igreja, estamos em casa. Então, hoje eu ministrei o sacramento para a minha família. se eu vou lá, faço a oração e não estou entendendo, não estou com a mente em Cristo, que aquele ali é um símbolo do sacrifício dele, eu estou só servindo pão e água mesmo. E se minha família, minha esposa, meus filhos e minha sogra comerem o pão, beberem da água e só por comer, e está louco para sair dali rapidinho, para acabar, vai ser só comer um pedacinho de pão e vai ser só beber um pouquinho de água. Então, eu acho que o meu receio é quando a gente faz isso, é quando a gente tem um símbolo e a gente está fazendo alguma coisa ali simbólica sem ter realmente em mente o que aquele símbolo está nos ensinando. E para muitos de nós já está claro o que o sacramento significa. E eu acho que aqui no caso é o caso de depreciação do símbolo, de supra valorizar, não de super interpretar, mas de supra interpretar um símbolo que é tão importante. Talvez o Gustavo possa falar sobre entender um símbolo além do que ele quer dizer, né, Gustavo? Eu gosto muito o Jacob 4,14 fala que os judeus, vou ler aqui, é melhor consultar, fala aqui, que por causa da cegueira deles, porque eles olharam além do marco, a escritura fala no 14, versículo 14, e Jacó 4. Deus tirou-lhes sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não puderam, que não podem entender, pois assim o desejaram. Ou seja, receberam muitas coisas que não podiam entender, porque eles olharam além do marco. Lá no livro de Mórmon, lá a mãe Lemuel pedia para a Nefe explicar as coisas, os elementos do sonho que o pai deles teve, e Nefe, porque você não pergunta ao senhor, e eles falam que o senhor não dava a compreender, mas eles nem sequer perguntavam, eles já nem confiavam mais que eles podiam perguntar e responder, diferente de Nefe, que pede, e o anjo vem, o espírito pergunta o que deseja, ele fala, eu quero compreender as coisas que o meu pai viu. Então, o que eu acho mais preocupante é isso, a gente tem um oceano de símbolos, mas se a gente não quiser compreender, a gente não vai compreender, aí você fica no sub, tem um monte de coisas simbólicas e elas passam, ou, o que pode acontecer também é, se a gente não tiver o foco no marco que é Cristo, é Cristo e o Evangelho ali em torno de Cristo. todo o simbolismo nas escrituras ou no templo, aonde quer que for, relacionados ao Evangelho, eles vão apontar para Cristo ou para verdades do Evangelho. Então, se estiver nos levando para Cristo, eu creio que a gente pode ficar tranquilo. Se a gente está vendo outras coisas mirapolantes, além de Cristo, do plano de salvação, pode ter certeza que alguma coisa deve estar equivocada aí. Então, acho que é uma fórmula segura, se a gente quiser e deve se aventurar nessa aventura que é interpretar, compreender os símbolos, estudar os símbolos, é ter isso em mente. O foco é Cristo, ele é o marco e tudo vai apontar para ele. Como fala a escrita lá no livro de mão, todas as coisas prestam testemunho dele, são símbolos dele. servem para nos levar até ele. Magnífico. Para a gente encerrar, a gente já está aí com uma hora de live, uma última perguntinha aqui do irmão Wellington Eloy. Já vai dar a hora, a gente tem que pensar no futuro, na janta do pessoal, que o pessoal está aflito. O Eloy, o Wellington Eloy, que é do canal Wellington Eloy, de música da igreja, inclusive quero pedir para todo mundo dar uma passadinha lá, se inscrever e conhecer o trabalho dele. Ontem teve uma live linda que eu me emocionei ouvindo as canções que foram cantadas lá. De fato, foi muito espiritual. Ele faz uma pergunta aqui bem clássica das pessoas que estão conhecendo a igreja e a nossa arquitetura remete logo para isso. A nossa arquitetura da igreja, dos templos, remete logo para isso. Mas isso aqui dá margem para muita discussão. Para que serve a ponta que tem nas capelas? O irmão Adriano até falou, não é um para-raio? Se a gente for parar para pensar, na verdade, essas construções arquitetônicas de templos, desde o passado, que tem essa construção apontando para o alto, geralmente é para conectar a terra com o divino, com os céus. A torre da Babilônia que foi construída tinha esse intuito de fazer com que uma construção de manhas humanas chegasse até os céus. As pirâmides do Egito, que tem aquela base terrestre com a ponta apontada para o céu. Então, esse é um símbolo muito antigo, que não é só característico da nossa religião, é característico de várias civilizações, todos os templos de diversas religiões, diversos credos possuem esse simbolismo da terra, tentando se conectar com o divino. E na nossa religião é exatamente isso, é mostrando que a igreja é guiada por revelação diretamente dos céus. Pode falar, Ed. Tá, vou agregar ao seu comentário que está corretíssimo, nessa forma ogivada, é isso mesmo, é sempre apontando para o céu. Agora, tem uma outra razão, pessoal, é o seguinte, nos Estados Unidos da América, e a gente tem que lembrar que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada lá, os monumentos religiosos, sobretudo de origem cristã, todos eles têm uma torre assim, tá? Se você for na Besseteriana, vai ser assim, na Batista, vai ser assim, na Wesleyana, qualquer outra igreja que realmente se caracterize como igreja, vamos por assim dizer, né? Elas vão ter essas mais tradicionais, mais antigas, mais tradicionais, vão ter essa forma, essa torre na frente. E a igreja de Jesus Cristo também vai adotar esse símbolo que é para distinguir. Aqui no Brasil é muito atípico que uma igreja, você pode ter um galpão que é uma igreja, você pode ter uma loja que foi transformada numa igreja, né? E tudo bem, você põe a placa lá, é uma igreja, tranquilo. Mas lá não, lá, quando você passa, você está de carro e você vê aquela construção, opa, é uma igreja. E para muitos viajantes, para muitos passantes, aquilo ali, olha, tem um templo religioso, eu vou parar ali fazer uma oração, eu vou buscar ajuda, né? Então, acaba virando um ponto de referência. E para nós, para a nossa sorte, é algo que realmente caracteriza, rapidamente remete as pessoas à nossa igreja. Então, a sua pergunta é muito pertinente e eu aposto que muita gente não sabia desses detalhes. Gustavo, quer complementar? Gustavo? É, tem mais coisa também, né? Por exemplo, se você pegar uma foto da torre do tempo de Nauvoo, você vai ver que essa ponta, né? Tem um anjo moroni, né? A base ali forma alguns octóconos, né? Um octograma, ou seja, uma figura geométrica com oito lados. se você procurar fotos do batistério do templo, você acha fácil na internet, você pode ver que ela tem duas formas, ou é um círculo, ou uma muito comum é esse octograma, né? Esse octógono, né? Lembrei do UFC, né? Que é o quê? Formado por oito lados. O número oito nas escrituras, ele sempre está associado a alguma coisa relacionada a um novo início, a um recomeço. Por exemplo, lá na Arca de Noé, você teve oito pessoas que foram salvas, a família de Noé, e quando termina o dilúvio, o senhor fala, né? Crescer e multiplicar, porque ela é um recomeço para a humanidade, e todos vão vir aí da semente de Noé, dos filhos dele. Oito é a idade para o batismo, que simboliza aí o nascer de novo, o recomeço, uma vida nova. Os jareditas, eles recebem a promessa que o senhor dará uma terra nova, uma terra prometida. Eles vão ter uma nova vida e um novo mundo. E eles vêm em oito barcos. Então, tem vários exemplos, tem mais também, relacionado ao número oito nas escrituras. E aí, será que é coincidência, né? Você tem uma figura, aquela pia, né, que está sustentada ali por doze bois, ela tem, em muitos templos, ela forma uma figura geométrica de oito lados, né? O octógono. Eu entendo que não, né? Muitos estudiosos falam isso, né? E nas igrejas, naquelas cadetrais, do período medieval, quem quiser pode pesquisar isso aí, vai ver que muitas fontes batismais tem esse formato de uma figura geométrica, né? Um octógono, oito lados aí. Então, a gente falou do padronismo, né? Está aí um exemplo. Coisas do passado, coisas atuais, coisas da restauração, símbolos que se conectam aí, que são semelhantes. e aí só olha a torre lá do Tempo de Nauvô, outros templos, você acha ela lá. O Daniel está perguntando aí se é o círculo dentro do quadrado que você está se referindo, ou se ele está perguntando é o círculo dentro do quadrado? Não sei se ele quis dizer uma coisa ou outra aí, mas o que eu sei é que o círculo dentro do quadrado fala sobre a Terra apontando para os seus quatro lados, seus quatro cantos. É, na verdade, o círculo representa o reino celeste, porque ele é eterno, né? E o quadrado representa a Terra por causa dos quatro lados. Então, o círculo dentro do quadrado é um templo, é o céu na Terra. E aí tem mais um detalhe que é o seguinte, né? Desde o período medieval, ali os primeiros artistas, eles retratavam Jesus segurando um compasso, né? E esses símbolos são ligados ao sacerdócio, tanto o Arônico quanto o Melchizedek. O esquadro você usa para formar ali o quadrado. O compasso você consegue fazer um círculo perfeito. E está aí, então, o esquadro representando o sacerdócio Arônico, que é ligado, como falam as escrituras, às questões temporais desta Terra. e o círculo, o compasso, simbolizando o sacerdócio maior, que é, né, por meio dele que a gente alcança os poderes da divindade, né? Estão relacionadas às coisas da eternidade, com o Espírito Santo, as ordenanças do templo. Então, são símbolos aí. Se você quiser ver uma dessas pinturas que o Gustavo está se referindo, aí você pode jogar no Google daqui a pouco. William Blake, Deus com o compasso. Acho que você vai ver uma pintura muito bonita desse pintor que eu sou muito fã. Você vai ver várias ilustrações dele. Pesquisem sobre o William Blake. Ele gostava de passar essa interpretação simbólica dentro das pinturas ali da época dele. É bem legal. Pessoal, está muito tarde a gente precisar concluir. Senão, a live vai ficar muito longa. Então, é um prazer ter ficado com vocês aqui, ter ouvido vocês. obrigado por tudo que vocês compartilharam, pelo grande volume de conhecimento que foi derramado sobre nós hoje. De fato, foi um privilégio estar com vocês aqui. Tá bom? Para concluir, eu vou ler aqui uma citação do Aldebrus e Ergman Conk, o Messias Prometido, de 1978. Ele diz assim, todas as ordenanças divinas, ou seja, todos os ritos instituídos por Deus, todos os sacrifícios, símbolos e paralelos, tudo que Deus deu a seu povo em todas as épocas, tudo foi ordenado e preparado de modo a dar testemunho do filho, como o Gustavo falou, e a ancorar a fé dos crentes. Então, os símbolos servem para isso, para ancorar a nossa fé e na redenção, a qual ele fora preordenado a realizar. Então, de fato, tudo ali remete para Cristo, como a gente aprendeu aqui hoje. Então, quero agradecer a presença de vocês. Desde já, quero estender um outro convite para vocês, para a gente participar de uma outra live como essa, talvez para falar novamente de símbolos, porque é um assunto que rinde muito. Não tem como a gente abordar tudo agora. A gente pode tirar um dia para falar só dos símbolos de Cristo, outro dia para falar só dos símbolos das ordenanças, símbolos do Velho Testamento. Tem muita coisa, é um volume muito grande, não tem como falar tudo agora. Então, desde já aqui, deixo meu convite. Vou pedir para vocês, pessoal que nos assistem, para conhecerem a página Linha Sobre Linha lá no Facebook e acompanhar os podcasts semanais todo domingo. O que você viu aqui é apenas uma amostra do que tem lá no estoque do Linha Sobre Linha, que tem muita coisa legal lá nas séries que o Gustavo Rodrigues e o Ed Sousa trazem para a gente. Peço para vocês também conhecerem a minha página, o Kifirme LCS, que está lá no Facebook, tá bom? Conheçam também o nosso canal e temos muitos projetos para trazer aí adiante e vou deixar as considerações finais agora com vocês, Ed Sousa e Gustavo Rodrigues. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez você pelo convite, a parceria com o Gustavo Rodrigues e o pessoal que se dispôs a parar um pouquinho para estar aqui com a gente dividindo isso, para nós é um privilégio. Dizer para vocês que o Senhor quer dividir conosco o conhecimento que Ele tem. todo o conhecimento que Ele tem, mas Ele não vai disponibilizar para nós a menos que nós busquemos. E a gente tem que começar pelos símbolos, né? A gente começa aprendendo das coisas dEle pelos símbolos e aos poucos Ele vai nos mostrando as maravilhas que Ele tem para mostrar. Ele vai nos mostrando os seus mistérios, né? E quando nós entramos para esse nível de aprender os mistérios de Deus, meu irmão, daí para frente é só subida porque é só coisa boa, viu? Então, não deixem realmente de curtir o que a gente tem para poder oferecer para vocês, mas muito mais do que isso, estudemos as Escrituras com mais afinco, levemos mais a sério a ponderação sobre as Escrituras, vamos tomar notas sobre as coisas que nós estamos lendo e estudando, vamos orar a respeito dessas coisas, porque essa é uma maneira de nós nos prepararmos para receber mais. E o Senhor, de fato, vai nos dar mais, com certeza. Então, é com isso que eu quero pedir de vocês. Eu só quero fazer uma piada aqui que o Ed Sousa no começo começou no Reino Celestial todo iluminado e agora ele está chegando nas trevas exteriores, está ficando tudo escuro aí ao redor dele. Ele é a estrela que esplandece, a escuridão, a estrela da manhã. Agora está brilhando, rapaz. O cara, ele ensinou para a gente aqui, só eu percebi, só eu captei isso aí. Gustavo. Adriano, muito obrigado, quero te agradecer nessa iniciativa excelente, canal Que Filme Alicerce. E quero agradecer a todos que acompanharam, quero agradecer a todos que participaram, as perguntas, comentários, muito bom, quero incentivá-los a continuar acompanhando o canal, a página Que Filme Alicerce, acompanho linha sobre linha também. E quero dizer o seguinte, na igreja, nós, como membros da igreja, nós precisamos dominar duas linguagens. uma a gente já consegue que é o português, a outra é a dos símbolos, porque o evangelho, ele é todo imerso em símbolos. As escrituras estão repletas de símbolos, o templo está repleto de símbolos, é a principal linguagem que Deus usa, tanto nas escrituras como nos templos, é o simbolismo. E mais do que figuras, mais do que parábolas, mais do que alegorias, mais do que desenhos, formas, os símbolos, eles têm a capacidade de nos levar a Cristo. Esse é o principal objetivo dos símbolos, e eles nos ajudam a fixar mais plenamente no nosso coração, na nossa mente, as verdades gloriosas do evangelho, de uma forma bem mais profunda, desde que haja a influência e do Espírito Santo, desde que a gente tenha realmente olhos para ver, ouvidos para ouvir, e o coração aberto para compreender essas coisas. Se nós buscarmos, eu tenho certeza, Deus, ele nos abençoará com um entendimento maior e mais profundo do evangelho. Então, deleitem-se nos símbolos, porque eu posso afirmar, realmente, aprender e compreendê-los é deleitoso. E é isso aí, gente. Obrigado, boa noite para vocês. Com essas palavras lindas aí do Gustavo, de autoridade geral, nós nos dividimos. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do Jason Ferrer. Ele, que é um ateu, citou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias em vídeos e, quem é mais antigo aqui do canal sabe que eu já fiz algumas reações a determinados vídeos do Jason, e ele sai às ruas entrevistando cristãos em geral e fazendo perguntas a esses cristãos. Normalmente, perguntas capciosas, perguntas para colocar em xeque a fé e a gente vai analisar principalmente nesse vídeo como o Jason Ferrer não mostra a realidade por completo, sendo que ele próprio admite no final desse vídeo que nós vamos analisar aqui que as pessoas que ele entrevista não tem capacidade para responder as perguntas que ele faz. Por quê? São pessoas simples que não só não teriam a capacidade de responder perguntas a respeito de religião, as perguntas que ele faz a respeito de religião, mas como não teriam a capacidade de responder outras perguntas mais difíceis a respeito do Estado, a respeito do funcionamento do... Qual é a diferença entre o poder legislativo, executivo e judiciário? Qual é a diferença do primeiro setor, do segundo setor para o terceiro setor? Certo? Então, vamos ver como é esse tipo de conteúdo é capcioso e ele não mostra a realidade por completo, né? Sendo que eu vou te apresentar os fatos. O próprio Jason Ferrer, ele admite isso em vídeo. Vamos escutar aqui, ó. Eita, olha lá. Pessoal, tô aqui parando a programação de vocês pra dar um anúncio muito importante. Veja bem, muitas pessoas perguntam, Jason, por que você não faz perguntas complexas? Por quê? Perguntas difíceis, perguntas mais inteligentes, mais rebuscadas, mais sofisticadas. Vamos. Admito. Eu não ando com um cartaz procurando onde tem pessoas que fez tese acadêmica pra doutorado, pra mestrado ou quem já fez um tipo de tipologia, coesão, coerência, inferência, um trabalho acadêmico, seja lá o que for. Então, eu não tenho condições. As pessoas que estão na rua são pessoas simples. Eu não vou pra bairros riquíssimos aqui porque senão as pessoas nem sequer pararam. tá admitido, né? Então, as pessoas que você entrevista são pessoas simples, aí, está admitido. Esses são os fatos, tá aí, tá? Com os fatos você tem que lidar. Então, você aí, ó, lide com os fatos, tá? Esta é a realidade de como ela e como ela é se apresenta. Confirmada pelo próprio feitor aqui do vídeo, né? Pelo sujeito que fez o vídeo aqui. Pois muito bem, verifique a inscrição do canal antes de a gente entrar no conteúdo. Isso foi só uma breve introdução, foi só um aperitivo, tá? Veja se a inscrição está toda certa, se ela já está feita, veja se você já ativou o sininho e está em todas para você receber todas as notificações. Se não tiver, clica em todas e aí você vai sempre receber as notificações, tá? Além disso, veja se você já deixou um comentário, né? Para a gente saber o que é que você pensa a respeito desse assunto, qual é a sua opinião, o que é que você acha e se você ainda não foi, vá nos três pontinhos. Porque como eu gravo no modo selfie é o charme desse canal, gravar no modo selfie, tá? Você vai nos três pontinhos, coloca a melhor resolução possível, caso eu já não esteja em tela cheia aí no modo selfie. Se você fizer isso, eu vou ficar em tela cheia para sempre. E aí se sair, você vai lá e faz de novo, tá? Pois muito bem. É isso, né? E não deixa de ir no grupo do Facebook, né, a respeito aqui do canal. Ou seja, nós temos um canal aqui do YouTube e temos um grupo no Facebook também, ou seja, o grupo do canal Vitor Neres no Facebook. Para a gente trocar uma ideia mais de perto, né, a gente falar a respeito de conteúdos aqui do canal. Então, para você que gosta ou não deste canal, chegou o seu momento. Vai nesse grupo que é uma espécie aí de comunidade do canal, tá bom? A você que quiser me xingar, quiser, sei lá, reclamar dos meus vídeos, ou para você que gosta também, vai neste grupo, tá bom? Pois muito bem. O seu Jason Ferrer é sempre muito capricioso, né? Em determinados momentos aí mandou em diretas para mim aqui no canal, você vai estar acompanhando aí na tela, né? E é curioso a forma como ele faz os vídeos, né? Se o Jason Ferrer fizesse uma análise concreta, uma análise verdadeira da realidade, ele não só te apresentaria que pessoas simples não conseguem responder as perguntas dele, mas que as perguntas dele a respeito de religião, mas essas mesmas pessoas simples não conseguiriam responder as outras perguntas. Então, o ponto é, o problema não é que as pessoas são doutrinadas por religião. Às vezes é a falta de capacidade de responder, a pessoa não teve muito estudo, infelizmente, ou não se interessa por temas para saber das coisas, né? Essa é a realidade. O povo brasileiro é desse jeito. Não é só para a religião como quer fazer parecer o seu Jason Ferrer, mas sim é para muitas e muitas e muitas questões, tá? Tenho certeza que se você fosse para as ruas fazendo a pergunta, meu irmão, responda aí qual é a diferença do primeiro para o segundo para o terceiro setor da administração. Eu tenho certeza que a maioria não ia saber responder. Quais são as funções do executivo, do judiciário e do legislativo, certo? O que cada um pode e o que não pode? Tenho certeza que também as pessoas não saberiam responder. Então, não venha querer passar essa imagem de que não, a religião é que doutrina e por isso as pessoas não sabem responder as coisas. Então, vamos lá, falei bastante aqui já, foi uma introdução apetitosa. Vamos em frente. Você está no canal Além da Fé. Além da Fé, realmente. Está Além da Fé, perguntas Além da Fé você não faz. É um trocadilho só. E você que está fora do Brasil, por gentileza, recebe aí o meu fortíssimo abraço. Não, vamos para frente aqui. Não é propaganda não, vai. Vamos para frente aqui. Alguma crença em alguma divindade em algum deus? Sim. Qual deus? É a igreja de Jesus Cristo e é chamada Igreja dos Mormos. Mas, da Igreja de Jesus Cristo? Você acredita nesse deus? E não me diz Deus é o mesmo. Nós somos deus. Deus é o mesmo. Então, qual é o deus que a senhora acredita? O deus de nós, todos os deuses é o mesmo deus. Então, todas as leis, quais crenças? Todos os deuses é o mesmo deus? Não, o deus e todas as igrejas são o mesmo. Então, olha lá, ele pega uma senhora que chega, ela já está rindo aqui no vídeo. Veja aqui. Ela está rindo, passando a mão na cabeça. Rapaz, o que esse cara chato está me apurriando aqui e fica me fazendo pergunta? Né? Então, pra você que gosta de conversar a respeito de religião, que gosta de conversar a respeito de qualquer assunto, eu sempre indico, pra você que gosta de debater tudo, eu sempre indico o livro do Arthur Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem ter razão. Sempre falo dele, porque, pra mim, um dos melhores sujeitos pra analisar aquilo que é ruim é o Schopenhauer, né? Então, qual é o modo desoperante do Jason? O que ele faz com as pessoas? Ele fica fazendo questões ad infinito, certo? E o brasileiro, ele não sabe disso. Ele não sabe essa jogadinha, esse macete. Que é o seguinte, quando você faz questões pra alguém, essa pessoa passa a receber informações de você. quando você começa a questionar essa pessoa, você passa a receber informações dessa pessoa. Então, ficar se justificando por muito tempo em um suposto debate, ou em um debate aqui, né? É você estar perdendo. Quando uma conversa é sincera, quando ela está fora dos moldes dos debates modernos, certo? Isso se reveza, não é uma pessoa ficar te interrogando. É por isso que quando você é abordado, por exemplo, pela polícia, o que eles fazem? Observe se não é verdade. Isso aí. A polícia, ela só começa a fazer perguntas. Passe a sua CNH aí. Passe seus documentos. Por quê? Porque ele está te interrogando. Entende? E é uma vantagem quem interroga sobre aquele que está sendo interrogado. Porque quem interroga recebe informações. E quem é interrogado tem que só passar informações. Então, você só sai perdendo. Entende? Só que o brasileiro, ele não sabe disso. coitado da senhora. A senhora chega a estar passando a mão aqui na cabeça de, rapaz, eu estou com o meu feijão no fogo, o meu arroz está queimando, este cabo está me fazendo perguntas aqui. É isso. É isso aqui. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. O Deus dos mórmons é o mesmo Deus da Igreja Universal, da Igreja Adventista, do Candomblé, da Umbanda. Não é Umbanda, não. Não é Umbanda. É outra história. Tá. olha que engraçado. Sim. A senhora aqui não sabe responder e está tudo bem. Nem todo mundo sabe responder de tudo. Né? Só que não é só a respeito de religião como o seu Jason faz parecer. É a respeito de várias perguntas. Né? Perguntas políticas, como eu falei aqui no começo do vídeo. Eu duvido o seu Jason Ferré chegar para as pessoas na rua e perguntar qual é a diferença entre o setor primário, entre o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor da administração. Qual é a diferença entre executivo, judiciário e legislativo? Ou seja, né? Esse argumento de que as pessoas só não sabem de religião já cai por terra. Tá? Isso não pode ser usado. Certo? Isso sim é mostrar a realidade por completo. e não fazer um sensacionalismo barato. Tá? Eu só quero a verdade, bicho. Se você é ateu e você tem a verdade, mostre. Certo? Mas a verdade não está sendo mostrada por completo. Isso é auto-evidente. É só você ver aqui. Tá? Pois muito bem. Aí ela fala aqui, né? Deus é o Deus de todos. Sim. Deus é Deus de tudo. Só que... E se você estivesse num debate sério, né? Se você tivesse numa conversa séria, aí sim você iria responder. Tá? Sim. As religiões podem ter óticas diferentes a respeito de Deus. Porém, Deus é um só. Em última instância, a senhora está certa. Só que com o artificialismo, a pirotecnia aqui, né? Do Jason, ele faz parecer aí de forma direta. Não, tá vendo? Ela não sabe o que está falando e tal. Em última instância, a senhora está certa. Apesar da simplicidade dela. Como é que a senhora me descreve esse Deus? Ela descreve o amor de Deus e o Deus normal. Um Deus normal? Sim. Qual é a diferença dos outros deuses? Não tem diferença, não. É a mesma coisa. A mesma coisa? Tá bom. Obrigado, agradeço. Eu estou aqui com quem? Natália Farias. Natália, me diga uma coisa. Você, antes de tudo, permite tua imagem para o nosso canal? Sim. Muito obrigado. Você tem alguma fé religiosa? Eu sou católica. Então, você tem um Deus. Você poderia me dizer mais ou menos por que você acredita em Deus? Porque ele é o Todo-Poderoso. Você poderia me descrever como seria esse teu Deus? Tá. Se essa pergunta fosse para mim, o que eu diria? Porque, a princípio, eu tive uma resposta espiritual, eu vejo lógica nos ensinamentos de Deus e Jesus Cristo, eu vejo uma coerência, eu vejo que é o assunto que você tem mais provas, evidências históricas do que qualquer outro, certo? E que, se você não acredita nos relatos que a Bíblia ou outras escrituras fazem, o livro de Mórmon também faz a respeito de Jesus Cristo, você pode não acreditar em qualquer outra coisa, porque é o assunto que mais tem evidências no mundo, certo? Você pode acreditar, por exemplo, que Júlio César não existiu, você pode acreditar que, sei lá, Cleópatra não existiu, que, enfim, qualquer personagem histórico que Napoleão Bonaparte não existiu, você pode acreditar, tá? Porque, aonde você tem mais evidência é falando a respeito de Jesus Cristo. você tem o local do Jardim do Gethsemane, você tem o sepulcro, cara, você tem tudo, relatos históricos, você tem Flávio José, que não era um cristão, então, tudo isso, toda essa lógica me faz crer que não é uma simples coincidência, aliada à experiência espiritual que eu tive quando eu perguntei a respeito da existência de Deus, certo? Então, se eu estivesse sendo entrevistado, por que você não vem me entrevistar, seu Jason Ferrer? Cadê você aqui nas minhas ruas? Ele entrevista o povo que, tudo bem, o povo não sabe responder, nem todo mundo sabe de tudo, né? Mas, é esse modo desoperante, é por isso que eu sei que quem gosta do Jason Ferrer vai vir aqui e vai ficar bravo, vai falar, olha, mas tá vendo? Não sei o que, não fale mal do meu Jason, mas é a realidade, bicho, eu estou te mostrando os fatos, como eles são, qual é o fato que eu não te mostrei aqui, certo? Essa é a realidade como ela é, as coisas como ela se apresentam, certo? Mas vamos lá, vamos lá. Eu descreveria Deus como fala o relato em Gênesis, né? De que nós somos a imagem e semelhança dele, certo? Eu descreveria como o Novo Testamento fala quando Jesus Cristo foi apalpado, certo? Quando ele teve a sua mão apalpada, com as suas feridas ali, né? Que ele tem um corpo tangível. E, sim, você vai ter diferenças teológicas para os católicos, você vai ter diferenças teológicas para os protestantes, agora, uma pessoa não saber explicar como Deus é, não quer dizer que todas as pessoas sejam manipuladas pela religião como o seu Jason o faz parecer, né? Mas quer dizer que as pessoas simplesmente não sabem, como elas não sabem a respeito de diversos assuntos. A realidade é ou não é desse jeito? As pessoas sabem a respeito de muitas coisas? Vou insistir de novo. as pessoas sabem o que é o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor da administração? As pessoas sabem o que é o legislativo, executivo e judiciário? As pessoas sabem o que é a pirâmide de Maslow? Certo? Então, não dá. Não dá. Aí, tu quer fazer parecer que é só com religião que as pessoas não sabem pra dizer que é uma doutrinação? Então, as pessoas também, todas, se você partir por essa lógica, tudo que as pessoas não sabem logo é doutrinação? Então, todo mundo é doutrinado, bicho, em alguma instância. Certo? Agora, se você, uma coisa que eu gosto bastante da filosofia, é também, além de outras filosofias, é a respeito do conhecimento empírico. Que, por intuição, certo? Não intuição como a palavra é definida hoje, mas eu não vou me estender muito aqui, vai ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Pra dar uma explicação simples. É que, por intuição, por percepção da realidade, as pessoas entendem que existe um Deus. Ainda que elas não saibam descrever, ainda que elas não saibam distinguir o que é da fé delas ou não, elas conseguem perceber que existe um Deus, que as coisas elas têm ordem, que as coisas elas têm uma lógica. E, diferentemente disso, não acontece para com o ateísmo. É simples, certo? A maioria das pessoas, o ser humano, ele, por um conhecimento empírico, ele consegue realmente perceber. caramba, isso aqui só pode ser obra de um Deus. E isso, por si só, também deveria ser evidência na cabeça de todos que, de fato, existe um Deus, certo? Não tem como você observar toda essa lógica e essa lógica não tem um efeito sobre as pessoas. Agora, se as pessoas não sabem explicar com detalhes tudo, paciência. Aí, já é uma questão de conhecimento que o brasileiro em geral não tem realmente. Vamos seguir aqui mais um pouco para ver o que a gente extrai desse vídeo de Jason. o bicho é folgado, né? O caba fala, eu vou até voltar aqui, para ver o que ele faz. o cara fala, candomblé, ele dá um foco na cara do cara. O bicho é folgado demais, né? Ó. Vamos para frente. Ó lá, candomblé, aí ele dá um foco na cara do cara. Olha, mas isso aqui é o puro sensacionalismo, bicho. Olha. Eu sigo minha religião, é candomblé, eu acredito em Oxum e Iemanjá. Tá, mas eu digo assim, por que você acredita neles? Porque eu fui educado por essa presa, acreditar neles. Tá vendo? Viu, viu, viu? Ó, ele dá uma pausa, porque eu fui educado por eles, né? Então, é, a impressão que ele quer passar é justamente essa que eu já te descrevi desde o começo do vídeo. É que as pessoas, elas são doutrinadas e só acreditam por essa doutrinação. Certo? E que não existem outros elementos além disso. Então, o povo só é manipulado, né? E por isso que eles seguem a fé que segue. Então, isso não é uma verdade. Certo? E se o Jason nos seus vídeos apresentasse a realidade por completo, aí sim eu falaria, olha, ele está pelo menos, no mínimo, ele começou a fazer uma análise dessa questão de maneira séria, né? E não pegando partes da realidade e omitindo outras, né? Pois, muito bem, é isso o que eu gostaria de ter falado nesse vídeo. Não sei se ficou faltando alguma coisa, acho que não. não deixa de ir no grupo do Facebook, tá? A respeito, o vídeo do Jason continua aí, mas é isso aí, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Não deixa de ir no Facebook, no grupo do canal, lá na comunidade do canal Vitor Neres. Vai lá no Facebook, é muito bom esse grupo, vai ser muito legal. Não deixe de ir. Vou deixar fixado nos comentários, tá? E lá, qualquer coisa que tenha faltado eu falar neste vídeo, você vai lá e e comente se você quiser saber, tá bom? É isso. Até mais.